Bom dia! O Sempre Bem de hoje começa com muita coisa boa pra você, hein? Vamos mostrar alternativas para planejar o casamento dos sonhos, mas que seja econômico. Teremos ainda uma matéria com dicas de beleza para ocasiões de emergência. Pra isso, é preciso ter os produtos certos na mão. E você descobre tudo isso e muito mais aqui no Sempre Bem. Gostou? Então não muda de canal e vem com a gente, que o programa já está no ar. Sempre Bem. Oferecimento. Neutrodina. Descubra que é possível. E Gillette. O melhor para o homem. Maio é oficialmente o mês das noivas. E quem pretende trocar alianças sabe bem que esse sonho tem um preço e custa caro. Pensando em todas as noivinhas que assistem ao Sempre Bem, preparamos uma reportagem com dicas de amiga para planejar uma festa inesquecível e o melhor, que cabe no seu bolso. É, Fernanda, nem todo mundo pode ter um casamento, como o do príncipe Harry, da atriz Meghan Markle, que acontecerá nos próximos dias. Mesmo assim, o sonho de ter um dia impecável permanece na vida de muitos casais. Tarusca sempre sonhou com uma bela festa de casamento. Para realizá-la, cada centavo fez a diferença. Não tinha condições, não trabalhava, o salário de um noivo muito pouco e a gente foi se virando como dava. É super possível fazer um casamento barato, desde que você tenha alguma prioridade e não dê prioridade a todos os itens do casamento. Diminuir um pouco a lista de convidados ajuda muito nesse processo. Outras questões é diminuir os excessos em cada fornecedor. Por exemplo, ai Karine, eu preciso de um álbum de casamento agora? Nem sempre, a maioria dos fotógrafos hoje trabalham com material digital. Então eles entregam uma caixinha com um pendrive, com todas as fotos editadas. Para a noiva que quer fazer realmente o álbum, tem a opção de fazer um álbum menor, com menos lâminas, com menos páginas ou optando por um modelo de álbum mais básico mesmo. O todo da decoração, ela está muito ligada à proporção de cada item que vai precisar ser exposto. Exemplo, quantidade de doces, quantidade de bem casados. Se tem exposição ou não de lembranças, como é que está a situação da mesa dos convidados, o layout, se é uma mesa posta, se não é. Falando sobre comida, dá para reduzir na forma do menu. Eu não trabalhar com aquele jantar ou mesa fixa ou aquele serviço americano, mas eu tenho opções de finger food, de coquetéis, de comidinhas volantes. Não usei bebida alcoólica, até no brinde. O famoso champanhe não foi usado, estou substituindo o champanhe para o refrigerante. Fiz uma festa de pouco tempo de duração, foram só 5 horas de festa, para não precisar pagar taxa extra de nenhum tipo de profissional. Vai sair da igreja. Vamos usar foguinho, vamos usar o quê? Vamos usar arroz, que é mais barato. Fiz o casamento tardicinho, começou às 4 horas. Então, o popô, questão de iluminação, né? Foi mais iluminação para aquele pouco período da noite. Foi só uma banda. E outra maneira que a gente achou foi de pedir ajuda financeira aos convidados, de uma maneira elegante, sem ser mais educada. A gente fez a lista de presentes no site de casamento. E também, quando acontece bastante, os convidados chegam, você quer presente ou você quer dinheiro? Você quer que eu bote dinheiro no site ou você quer o dinheiro em mão? Aí o que vinha em mão, eu ajudava para pagar a festa. Convites, banda, doces, buffet, tudo isso a gente já viu que dá sim para economizar. Mas e o tão sonhado vestido de noivo, hein, Armando? Sim, também é possível você encontrar um vestido de noiva com preço acessível, né? Um exemplo, esse aqui, de 3 mil reais, é um preço bem acessível, né? Então, a noiva vem aqui e acompanha já o véu, o sapato e até mesmo o acessório do cabelo. Ah, essa é uma dica bacana, tentar achar um pacote. Exatamente, onde a noiva, ela fica 100% realizada e satisfeita com um preço bem acessível. Resumindo, dá para escolher um vestido de noiva perfeito e que seja em conta que caiba no bolso? Eu aqui afirmo que sim, porque nós trabalhamos o público do primeiro aluguel e do não primeiro aluguel. São os vestidos que já ficam prontos e com um preço bem mais acessível. Então, ela fica 100% satisfeita e o orçamento já reduz aí para mais da metade do preço que ela está, às vezes, até disponível em investir no vestido. Mesmo com o orçamento reduzido, Tarusca encontrou o vestido dos sonhos. E, pelo visto, apesar de todas as dificuldades e limitações, valeu a pena. Tanto que ela quis reviver o momento. Não é só colocar uma roupa qualquer. É um vestido de noiva, é um momento especial. Dá vontade de casar de novo. O que é que esse vestido te lembra? Ah, lembra um momento especial na minha vida, né? Foi um momento único e que eu vou guardar na minha memória para sempre. E vou reviver sempre. E só felicidade. Um sonho realizado. Isso, com certeza, sem dúvida. Olha aí, uma matéria que serve para te deixar cheia de ideias na hora de tirar o sonho do casamento do papel sem fazer com que seu bolso sofra. Agora, ó, não vai esquecer todas essas dicas, hein? Caso não tenha anotado tintim por tintim, é só lembrar que a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, você pode estar em contato com o nosso programa através das redes sociais e do nosso portal e rever todas as dicas, todas as matérias. Mande também o seu vídeo, sua mensagem, sua opinião. Interaja com a gente. Mande o seu recado. Afinal de contas, esse programa é feito para você e por você. Vamos entrar agora na onda da beleza e saber se o tempo seco aumenta a alergia a cosméticos? Está aí uma pergunta que eu também não sei responder. Então, vamos descobrir juntos agora. Bom dia, eu sou Karine Botelho, dermatologista, e vim responder a seguinte pergunta. Tempo seco aumenta a alergia a cosméticos? A resposta é sim, mas por quê? O tempo seco causa um ressecamento da nossa pele e isso acaba deixando mais sensível. Alguns cosméticos contêm ácidos, mesmo que em pequenas concentrações, e esses ácidos podem acabar irritando a nossa pele, que está mais sensível. Mas doutor, e aí? Eu não vou conseguir mais usar os meus ácidos, os meus produtos durante esse período de inverno e de outono, que a minha pele está mais seca? Vai, mas tenha alguns cuidados. O primeiro e mais importante é hidratar. Você deve hidratar a sua pele por dentro e por fora. Beba bastante líquido. Use hidratantes faciais, os hidratantes para o rosto, próprios para isso, que não vão causar acne, certo? Outra coisa. Use esses produtos, se você usa todo dia, use em dias alternados, use três vezes por semana, que isso acaba diminuindo a irritação causada por eles. Outra dica importante. Se você usa sabonetes esfoliantes, sabonetes que contenham ácido, também diminua esse uso, suspenda esse uso, e troque por produtos, sabonetes que contenham hidratantes, que vão reforçar essa hidratação da sua pele. Gostaram da dica? Até a próxima. Ui, uma coisa que ninguém merece é alergia. Sai pra lá. E no próximo bloco, o Sempre Bem vai te mostrar que uma produção de beleza, mesmo sendo de última hora, pode dar certo, se você tem os produtos corretos pra te salvar de qualquer emergência. Vamos conferir já já. Pode reparar, pele bonita e saudável é uma pele bem protegida do sol. Mas é difícil achar um protetor gostoso de usar. Ainda bem que existe Neutrodina Sunfresh. Sua fórmula exclusiva absorve 70% mais rápido e deixa a pele protegida e sequinha. Descubra na pele como é gostoso usar Neutrodina Sunfresh. Neutrodina. Descubra que é possível. Bom dia! Nós, 7 sintomas da gripe, viemos atrapalhar o seu dia. Naldecon Dia. Não te dá sono de dia. Naldecon Noite te ajuda a dormir melhor. Naldecon. Solução completa contra os sintomas da gripe. Naldecon. A barba pode ser tão resistente quanto um fio de cobre. Por isso, fizemos um teste entre a lâmina descartável mais vendida do mundo e Gillette Mac 3, que tem lâminas mais fortes que o aço, afiadas por mais tempo. Mac 3 te dá até 15 barbas confortáveis. Porque uma barba resistente como essa precisa de lâminas que são duras na queda. Experimente Mac 3, porque o que é bom dura muito. Gillette. O melhor para o homem. Tem dias que parece que tudo dá errado, né? A gente acorda atrasada e tem uma reunião marcada logo cedo, não dá tempo fazer as unhas, nem de lavar o cabelo. Um desespero. Ou então, tem uma festinha da família à noite, mas também não teve tempo de se arrumar como queria. Em casos de emergência, sim, gente, tem alguns produtinhos super práticos que devemos ter em casa e pode ser a salvação. Quer saber quais são esses produtos? Então vê só a matéria a seguir. Sabe aquele dia que a gente já acorda com o pé esquerdo e tudo dá errado na nossa beleza? Hoje eu convido a Erika Dantas, que é a Digital Influencer, e vai dar umas dicas de uns produtinhos que vão salvar o nosso dia, não é, Erika? Isso mesmo, Nath. Obrigada pelo convite. Já vou separar aqui alguns produtinhos na farmácia que salvam o nosso dia. Não só o dia, mas ao longo do dia, né? Bora escolher? Vamos escolher. Vamos lá! Alguns produtos já estão aqui na nossa bancada e vamos explicar agora o motivo deles sempre salvarem a gente nas emergências de beleza, não é, Erika? Primeiro produto são os esmaltes. E você escolheu os esmaltes, Nath, porque o esmalte não pode faltar, né? Nem em casa, nem na bolsa. É muito importante. Às vezes você tá com pintura até tá em dia, mas você lascou a pintura, corre na farmácia, compra um esmalte rapidinho. Também escolhi uma cozinha mais clara, né? Porque dá uma disfarçada. Também tem o extra brilho. O spray secante é aquele assim que não pode faltar em casa, né? Ele realmente salva. A gente não tem tempo de passar o esmalte, esperar secar completamente. Então ele em cinco minutinhos você seca, é tipo mágico mesmo. Ele seca, não transpassa, não borra. Não tem aquele perigo, né? De você pintar e, ah, pegou a chave, borrou. Então esse aqui é muito importante. E sempre acontece pras pessoas mais desastradas, né? Que acabam borrando, acabam borrando na linha. Até quando sai do salão, eu faço, menina, capricha aí no spray, porque eu sou um desastre. O nosso terceiro produto é pra aquele dia que a gente acorda com aquela espinha no rosto monstruosa, né? Que a gente já acaba, meu Deus, como é que a gente vai fazer uma maquiagem pra poder disfarçar essa espinha? O desespero, né, de toda mulher. Acorda no espelho, tem que estar bem e tem o quê? Aquela espinha enorme. O que você faz? Você corre na farmácia, compra um gel secante, aplica, né? Espera alguns minutinhos, deixa secar bem e aí começa a sua maquiagem. Já melhora 50%. Então esse aqui, se você tiver uma espinha pela manhã, pode vir numa farmácia e garantir esse produtinho. E agora a dica vai pros cabelos, né? Nem sempre os cabelos estão da forma que a gente planeja, né? A gente planeja que ele acorde bonito em um dia, mas ele acorda totalmente rebelde. Isso. O shampoo a seco já é bem conhecido, né? Entre as mulheres já virou moda, porque ele realmente salva. Naqueles dias que você amanhece com o cabelo bem oleoso, amassado, até não tá tão sujo, mas a raiz fica meio... Oleosa. Tipo, o meu é muito oleoso. Então sempre recorro mesmo ao shampoo, passa na raiz, seca rapidinho, já dá uma diferença imensa. Tem gente que não acredita, mas realmente funciona. Funciona. Até numa emergência, assim, no final do dia, tem uma festa e você ainda não deu tempo, não teve tempo de lavar o cabelo. Corre na farmácia e já põe, né? É, no dia a dia, naquela correria de trabalho, às vezes muita gente faz faculdade e não tem tempo de lavar o cabelo. E aparece um compromisso, esse aqui vai ser uma mão na roda, né? É, uma mão na roda, exatamente. E pra complementar os cuidados do cabelo, o reparador de pontas. O reparador também é muito bom. Após o shampoo a seco, né, também. Lembrando que o shampoo é mais na raiz mesmo. A gente aplica na raiz, pra dar aquela soltadinha, já modela o cabelo e termina com o reparador de pontas. Já ajeita as pontinhas e aí o cabelo fica novo, escovado, como se estivesse num salão. Fica pronto pra gente já ir pra uma festa. Isso, pronto pra festa. E o último produtinho é esse lenço demaquilante, né? A gente vai tirar a maquiagem, acaba o demaquilante líquido, né? Ou água, micelar. A gente corre e compra um lenço demaquilante. Esse até tá na quantidade reduzida, que é próprio pra andar na bolsa mesmo, né? Naquela emergência, você suou, burrou a maquiagem, vai, tira rapidinho, descarta o lenço. Então é bem prático, né? Tira tudo, rímel, batom, tudo, né? E já ficou uma dica que de uma emergência fica como um truque diário, né? Já leva diretamente na bolsa. Até naqueles dias que a gente chega cansada, né? Não quer ir no banheiro, esfregar, lavar. Até o rímel suja a toalha, né? Não tira completamente. Então usa o lencinho, tira tudo, não suja nada. Descarta, super prático. Então tá aqui nossas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham anotado, né? No Emergência, ó, pode procurar por esses aqui que eles não vão lhe deixar na mão. Não pode faltar. Ei, você, você mesmo, já conhece o desconto só meu das farmácias PagMenos? Não? É uma super novidade. Um cupom de preços exclusivos para clientes em todo o Brasil. Você é cliente PagMenos? Então, essa é mais uma novidade da PagMenos pra você. Um cupom que traz garantia de muito mais economia nas suas compras. Os seus produtos preferidos, pelo melhor preço. Com um desconto só meu, você tem uma farmácia personalizada, com preços e promoções especiais, a partir do seu histórico de compras. Pra garantir, esse benefício é fácil. Basta ir à loja PagMenos mais próxima, informar o seu CPF para o atendente e pronto. O cupom de desconto já vem com o seu nome e com ofertas e descontos pra você. Passe na PagMenos e faça já o seu cadastro ou renove, se você já tiver um. E aproveite descontos exclusivos e personalizados. Vai logo! Só a única farmácia presente em todo o Brasil pode fazer sempre mais para cuidar do seu bolso e de você. PagMenos. Amor é o que nos faz gigantes. Ô, filho! Pai, a pasta de dente tá ficando azul. Você tá usando o Colgate Total 12 Saúde Visível? Sim, é que você me deu. Por que que isso acontece? É que a nova fórmula tem uma tecnologia que faz o creme mudar de cor, deixando a espuma azul, pra você poder ver que toda a sua boca está protegida. Legal! O que que você tá fazendo? O grupo vai adorar ver seu sorriso azul. Ah, não, não, pai. Não, não, não. Nova Colgate Total 12 Saúde Visível. Saúde para toda a sua boca. Respeitável público! Recebam o maior, o melhor, o incrível... Eu faço de tudo pro meu filho comer todo tipo de alimento. Pra complementar, eu dou Sustagem Kids. Agora com nova fórmula, 27 nutrientes e 30% menos açúcares. Olha eu aqui de novo agora pra dar um recado especialmente pra você que gosta de ficar bonita e protegida. Eu estou falando da linha Nivea Q10, uma linha que combina a exclusiva tecnologia Max Creatine Ativa e Q10, uma poderosa fórmula que repõe e aumenta os níveis desses ativos nas camadas mais profundas da pele, atuando contra os sinais da idade. O Nivea Q10 Noite reduz profundamente as rugas e renova a pele durante a noite, quando mais se absorve nutrientes. Em quatro semanas, já é possível perceber uma redução da profundidade das rugas, além de proporcionar intensa hidratação e regular a hidratação natural da pele. Hum, uma maravilha! O Nivea Q10 Dia Pele Normal A Seca com fator de proteção 30 é perfeito, pois além de reduzir rugas e linhas de expressão a partir da segunda semana de uso, proporciona hidratação intensiva e protege a pele da ação nociva do sol. O Nivea Q10 Dia Pele Mista Oleosa com fator de proteção 30 foi desenvolvido especialmente para a pele brasileira. Previne e reduz rugas e linhas de expressão, promove hidratação duradoura, não obstrui os poros e melhora a elasticidade da pele. Linha Nivea Q10, sinônimo de beleza e cuidados para a sua pele. Eu adoro e indico! E depois desse recado, sempre bem de hoje, vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, hein? Um beijo no seu coração, fiquem em paz e boa quarta-feira para todo mundo. Beijo da Fê! Sempre Bem. Oferecimento Neutrodina. Descubra que é possível. E Gillette, o melhor para o homem. Beleza, ia, 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 ia. Sempre bem.